Bom, o primeiro assunto de hoje é mais prisão, de mais um jornalista, Oswaldo Eustáquio, e de um humorista, o Bismarck, do excelente canal Hipócritas. Eles já haviam denunciado na Corte Interamericana de Direitos Humanos o ministro Alexandre de Moraes por violações a cláusulas pétreas da Constituição, como liberdade de expressão, lá no artigo 220, a vedação à censura, a liberdade de informação. Em situações normais, no estado de direito normal, se houvesse alguma queixa de alguém por calúnia ou por injúria, como eles não têm foro privilegiado, estaria, iria para a primeira instância através do Ministério Público, que é o promotor a quem compete privativamente a promover a ação penal. Esse seria o normal. Então, essa atitude está dizendo que eles tinham razão em fazer esse tipo de crítica. eu fico me perguntando, né, isso está na, já tem um assunto na Corte Interamericana de Direitos Humanos, o presidente Lula vai ter um ministro de Direitos Humanos, professor Silvio Almeida, se não me engano, é um professor de filosofia do direito, ele é advogado há mais de 20 anos, Silvio Almeida, presidente do Instituto Luiz Gama, que trata de direitos humanos, eu fico me perguntando o que fará esse ministro dos Direitos Humanos, ele certamente não está em Marte, ele está no Brasil, ele sabe de tudo isso, tanto quanto nós. Quem acompanhado o noticiário, eu fico curioso para saber qual será a atitude do professor, ministro de Direitos Humanos, Silvio Almeida, em relação à liberdade de expressão, que é a Dumas I, que está entre as mais fundamentais das liberdades.